É treta, colegas, é treta! E bora pra mais um dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com essa atura aí envolvendo MC Daniel e Mel Maia, né, gente? Só dá isso na internet. Ontem eu fiz uma live aqui com vocês contando que MC Daniel e Mel Maia terminaram o namoro. Muita gente tava achando que é marketing, né? Não tá acreditando. Porque o Daniel e a Mel Maia ainda tem foto junto. Gente, pelo amor de Deus, ele saiu da boca dele, ele falou em live, ele confirmou pra Alfineteitim que terminou o namoro. Agora vocês vão entender que realmente é real, tá, gente? Porque ele falou sobre isso. Mas assim, já tava muito óbvio, né? O Léo Dias também soltou. Querendo ou não, a gente gostando ou não do Léo Dias, ele dá as exclusivas. Então já tava muito na cara. A Mel ontem apagou os destaques com o Daniel. Então, gente, o que mais que as pessoas precisam? Mas parece que precisam demais pra acreditar, né? O fato da pessoa deixar fotos, eu já expliquei pra vocês, gente. Eles trabalham com isso. Foto dá engajamento. Quando se termina um relacionamento, vai todo mundo comentar nas fotos de casal. O engajamento sobe. Além disso, nem todo mundo termina se odiando e querendo apagar tudo, gente. Hoje em dia não é assim que funciona, né? Principalmente casais públicos evitam polêmicas e tudo mais. Gente, Virgínia e Rezende se seguem até hoje. Ainda tão falando que, ai, porque se segue, ai, porque não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, gente? Terminaram se processando e se seguem até hoje pra evitar polêmica. Então, né? Isso não quer dizer nada. Mas aí o Daniel hoje se pronunciou porque é o Léo Dias, gente. É aquilo. O Daniel foi provocar o Léo Dias, né, gente? Aquele vídeo do Daniel foi extremamente pesado. E a gente não pode negar isso. Claro que o Léo Dias é inconveniente. Mas aquele vídeo do Daniel, né, fazendo assim no nariz e brincando com a dependência química do Léo Dias. Porque, gente, quem é viciado em drogas é uma doença, sabe? E zoando, né? Gente, a dependência química foi muito pesada. Então, ai, o Léo Dias não tá parando. Ó, o Léo Dias soltou, gente, várias matérias sobre o Daniel. E aí não vai parar, né, gente? Porque ele foi também provocado, ó. Primeira matéria que ele soltou foi... Problemas na imigração e no show. O dia de cão de MC Daniel após a separação. E aqui ele fala que o Daniel deu problema no show, na caixa de som. E o Daniel só conseguiu fazer 30 minutos de show. Que o Daniel ficou horas preso aí porque foi pego pela imigração e tal. Teve uma outra matéria também que ele soltou, ó. Escândalo e tentativa de limpar imagem. MC Daniel se embrulhou nas próprias atitudes. E aqui ele fala que o Daniel curtiu foto de uma mulher aí sim. Depois de terminar com a Melmaia, né? Nesse meio tempo aí. E ele fala também, ó. Daniel até tentou limpar a sua imagem com vários vídeos e fotos fofas de família. E foto dos fãs do Instagram. Mas nada disso surtiu efeito. E o próprio confirmou o término no domingo. Complicado, né, gente? Aí o Daniel, ele fez um story aí respondendo o Léo Dias. Ele falou que, gente, ele tá tendo o pior momento da vida dele. Que ele não tá bem. Que ele tá precisando de ajuda. Que ele tá precisando de psicólogo. De um monte de coisa. E aí falou do Léo Dias tá mentindo sobre essa questão dele ser preso. De ele ter sido preso. De imigração e tudo mais. E ele se torna a Melmaia também. Ele falou que não esperem que ele vá ficar falando da Mel. Ficar falando mal dela. Ou qualquer coisa do tipo. Porque ele tem muito respeito por ela. Pela família. Então, gente, isso já mostra realmente que, né, terminaram. E entendam isso. E normalizem términos. Vamos ver o que o Daniel falou. Um momento, tá ligado? Quem não gosta de mim tá tendo o que quer de mim. Só que eu tô vendo quem é que tá soltando minha mão. Quem é que não tá comigo. Eu vou me erguer. Quero que ninguém tenha dó de mim não. Porque eu já passei por isso a minha vida inteira, tá ligado? Mentira. Pessoa tentando me forjar, me prejudicar. Só que eu vou passar por isso. Eu vou passar por cima disso, mano. Isso aí é propósito, tá bom? Sei quem tá mandando mensagem. Quem me liga. Quem se importa. Quem tá vendo o que estão fazendo contra mim. Mano, eu não fiz nada, mano. Eu não fiz nada, mano. Pra merecer essas paradas, tá ligado? Só que eu vou passar por cima disso. E é Deus, mano. É Deus mostrando pra mim quem tá comigo. Quem realmente gosta de mim, tá ligado? Quem não tá soltando minha mão. Quem se liga. Quem mostra a cara. Quem manda mensagem. E tá firmão. O truto lá tá postando uma pá de bagulho. Nada a ver, mano. De escândalo. De polícia. Mas tá suave. Tá de boa, mano. Tá suave. Eu vou passar por cima. Tinha ansiedade, mano. Angústia no peito. Tristeza. Vontade de sumir, mano. Só que é muito complicado, mas... Isso aí, sei lá, mano. Sei lá, sei lá, sei lá, mano. Tô ficando louco, mano. É Deus, é psicólogo, é tudo. E aí que a gente vê quem é quem também. Quem tá com nós, quem não tá. Quem finge que tá. Muito bom pra gente abrir nosso olho. Mano, tá lá postando um montão de coisa. Falando que teve escândalo. Que teve... Eu fui detido. Um montão de mentira do outro lado também. Fazendo vídeo zoando. Com coisa minha e dela. Com música romântica, aloprando. Fui, irmão. Vou passar por isso, tá bom? Desse lado aqui, não espera exposição. De nada, indireta. Não espera revoada, tá bom? Desse lado aqui, ó. Eu, minha família, meus parceiros, todo mundo tem muito respeito. Muita gratidão por ela, pela família dela. Tá bom? Então não espera revoadinha, pagado superado, mulher, festa. Que desse lado... É isso aí, entendeu, família? Não tô num momento bem mesmo, de cabeça. Não tô numa... Não tô da hora. Tô vendo uma parada de relacionamento. Que eu não sei explicar direito o que é também pra vocês. Que esse cara postar aí vai ser mentira. Demorou? Deixa eu ver minha fase. É... Fazer o que eu sei de melhor, que é meus trampos. Ajudar minha mãe, meus amigos, minha família. Já é? E é nóis, pais. Demorou? Vou... Vou pro Brasil aí. Vamos trabalhar e é nóis. Tamo junto, mano. Forte abraço. É, gente. Acho que agora, né? Que mais que os fãs precisam pra entender que realmente terminou. Eu também achei que poderia ser marketing, gente. Porque essa galera é capaz de tudo, né? Pra marketing e tal. Mas eu acho que foram vindo tantas coisas que eu falei. Outro eu falei. Putz, gente. Não é marketing. Um cara... Também... A Mel, gente. Eu penso assim, sabe? A Mel, ela tá na Globo. Ela tá na novela da Globo. A Mel vai precisar fazer marketing. Não faz muito sentido pra mim. E falando sobre Mel Maia, a atitude dela tá dando o que falar. Porque Mel Maia em nenhum momento se pronunciou, tá seguindo a vida, postando coisas good vibes, curtindo inclusive em festas e tal, após o término com o Daniel. E as pessoas tão comentando muito da diferença de atitude do Daniel e da Mel, né? Que o Daniel parece estar sofrendo. É aquilo, gente. A gente não tá dentro do coração de ninguém. Então, talvez o Daniel, ele exponha o que ele tá sentindo. Mas isso não quer dizer que a Mel não esteja sofrendo também, tá? Eu acredito que ela esteja sofrendo, sim. Mas o que ela expõe, a gente julga pelo que a gente vê, né? E o que ela expõe é que tá tudo maravilhoso e ela curtindo festa e tal. Inclusive, a Fábia Oliveira fez uma matéria sobre isso. Joga. É, gente. Olha a matéria da Fábia. Mel Maia curte balada após término com o MC Daniel. Atriz publicou fotos em um evento após o cantor confirmar o rompimento. Os dois. Fãs afirmam que ela está triste e analisam o olhar. Por isso que eu falo que a gente não sabe, né? Ah, a pessoa tá postando curtindo, mas será que ela tá bem? Aí a Fábia fala que os dois confirmaram a separação. Que, na verdade, o Daniel confirmou a separação. E que a Mel Maia aparece curtindo uma balada no Rio de Janeiro. Em uma sequência de fotos, a artista apareceu fazendo poses e abraçada com uma amiga. Na legenda, ela escreveu cheerful night, que significa noite feliz. Então, ela quer dizer que tá tudo bem. Mas os fãs acham aí que o olhar da Mel tá triste. Mas eu vi uma galera também julgando a Mel por estar curtindo festa, balada, no meio do término aí com o Daniel, enquanto ele aparenta tá mal. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. Não esquece do joinha, gente. Eu sempre esqueço de pedir joinha. Então, estoura esse botão de like. Eu confio em você. Confio no meu time de FB Rosa. E vamos com o babado número 2 desse vídeo. Que babado. Envolvendo o Babau Guimarães. Babau que tava aí no olho do fracão, né, gente? Esse fim de semana aqui foi um maturo. Foi... Gente, que loucura. Emile Garcia entrando na casa com uma tela. Virou meme. Foi um caos. Contei tudo pra vocês aqui. Então, já segue aqui pra vocês não perderem nada. Só que, gente, uma coisa que a Emily falou e não mentiu. É que o Babau, ele tá... Essa casa, né, que ele mora, é da Emily também. E ele tá ali só curtindo festas. A Emily fala drogas e tudo mais. Não sei se é ou não. Não dá pra saber, né, gente? Mas a Emily diz que é festa, bebida, drogas. E ela não mentiu. Porque realmente o Babau, a gente percebe pelo vídeo, que é o tempo todo. É de segunda a segunda. Festa, festa, festa. Bebedeira e curtição ali na casa. Tanto que os vizinhos chamaram a polícia. Porque não aguentaram o barulho de música. A loucura que tá acontecendo na casa do Babau todos os dias. E chamaram a polícia. Primeiro eu vou jogar pra vocês os vídeos aí do pessoal, da mulherada e tudo mais, curtindo na casa do Babau. Joga. Minha gente, o que foi que houve, hein? Nada. A gente tava só conversando. Eu tava só. Eu tava sem som. Eu só tô conversando. Ligaram pra polícia. Ligaram pra polícia, foi? Foi. A polícia tá aqui. Eu entendi. Também não tô entendendo nada, não. Ninguém tá entendendo. Só tô viçando. Viçando normal. Eu tô normal aqui com a minha escola. Beats. A escola ninguém bebe, mas a escola não. E você nem tá bebendo, né? É a escola pizza agora. Eu não bebo não, gente. Bebendo. Cadê meu copo? Tome. Só aprecia, né? Nos ferramos, meus amigos e amigas. Nos ferramos. A polícia chegou. É só pisar baixo agora. É, pisar baixo. Abaixa o som, a banda empurra. Lá tá lá, lá tá baixo. A polícia chegou, disse que queria que abaixasse o som. Se não, eles queriam participar. Eu prefiro que eles participem. Melhor eles participarem. Aumenta aí, pô. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pode aumentar. Já foram embora. A minha escola. Pois é, gente. Complicado, né? E aí, a polícia foi lá. Joga. É, gente. Aquilo, né? É meio complicado. A Emily chamou o babau de moleque. Falou que é um cara de 30 anos que não amadurece. Ai, gente. Essa galera começa a ganhar dinheiro. Dinheiro fácil com a internet. Com o publi. Rápido, né? E aí, fica assim, né? É bem, bem triste. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E fuu...